Olá, meu nome é Margarete. Algumas pessoas devem me conhecer. Eu sou professora do curso de psicologia do Unicademia e trabalhei na Secretaria de Educação por 25 anos. Inicialmente no Serviço de Educação Especial do município e nos últimos anos na Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre os conceitos de diversidade, diferença, inclusão, a educação de pessoas com deficiência no contexto da escola comum. Muitos têm se falado sobre diversidade, diferença e muitas vezes esses conceitos têm ficado muito longe do que eles efetivamente significam. Quando a gente está falando de diferença, diversidade e de inclusão, do que a gente está falando? Quando a gente está falando de diversidade, nós estamos considerando a multiplicidade do humano e rompendo com padrões que foram construídos ao longo da história da humanidade sobre a existência humana. a hierarquização, seja do ponto de vista racial, seja do ponto de vista de gênero, seja do ponto de vista das condições econômicas e sociais, seja do ponto de vista das diferenças sensoriais, cognitivas, físicas, em função de uma deficiência. Então, pensar a diversidade implica em romper com esse padrão e considerar as diferenças como constituidoras da nossa humanidade. E aí, o que não significa, de forma alguma, e que muitas vezes isso tem assumido esse caráter, ao se falar de diversidade, a gente fala de todo mundo e não fala de ninguém. Então, assim, nós trabalhamos com a diversidade, aqui todo mundo é bem-vindo, mas que não nos atentamos às singularidades individuais, que não nos atentamos às diferenças. Então, esse espaço, o espaço escolar, quando a gente pensa de que as diferenças precisam ser afirmadas, no sentido de elas serem reconhecidas e consideradas. Não como uma ideia, como algo à parte, mas que faz parte desse todo que nos compõe. não significa, também, tolerar ou, em nome da diversidade, invisibilizar as diferenças. Como eu falei, as diferenças precisam ser reconhecidas e afirmadas. Reconhecer a diversidade está intimamente relacionada no contexto da vida, no contexto da sociedade, no contexto escolar, e falar de inclusão. Porque a inclusão não é concessão, nem tolerância às diferenças. E ela tem como significado a plena expressão da diversidade humana, não admitindo a polarização igual, diferente, normal, anormal, comum, incomum, mas a existência de singularidades que afetam reciprocamente e que compõem um todo maior à humanidade. A perspectiva inclusiva, ela é um contraponto aos processos de dominação, exclusão, desigualdade, homogenização. E o mundo, com um enorme contingente de excluídos que foram banidos da corrente principal da vida, a perspectiva inclusiva aponta para o rompimento com os ideais homogenizadores da humanidade, pelo respeito às singularidades humanas. Segundo a Ana Bocchi, a visão naturalizante sobre o desenvolvimento humano, sobre as singularidades humanas, a ideia de uma infância linear, ou a ideia de uma escola como espaço de proteção e civilização da criança, levaram à construção de uma lógica que os alunos deveriam se adaptar aos critérios e normas da escola. Ou seja, não era uma escola que contemplaria todas as crianças, algumas crianças pautadas nesses ideais normatizadores de infâncias lineares, que desconsideram as suas condições de produção, que precisariam se adaptar à escola. e aqueles que não se adaptassem seriam excluídos da corrente educativa geral. Nessa perspectiva, os alunos seriam impermeáveis à realidade social e à cultura a qual se insere. E, no caso da educação brasileira, uma realidade de pobreza, preconceito e desigualdade. Centrada nas perspectivas de diferenças individuais e déficit do aluno, não se percebia as condições de produção do fracasso e de todos aqueles que constituíam como diferentes dos padrões dominantes e do que se considerava normal. E assim, perpetuava-se a classificação, a segregação, o rótulo, perpetuando e reproduzindo a natureza expundente da sociedade brasileira. Ao pensar, ainda segundo o Anabote, esse sujeito, descolado das suas condições econômicas, sociais, culturais, nas quais ele se insere, contribui-se para ocultar tais condições e essa é uma ação ideológica. Uma ideologia que atende aos interesses das camadas dominantes e a manutenção de crenças e estereótipos e estigmas. Em contraponto a essa natureza estudante da escola, a gente vê emergir, a partir de lutas e de conquistas da população com deficiência, de pais, profissionais e de outros segmentos populacionais, a perspectiva inclusiva. que, segundo a Mônica Pereira dos Santos, o conceito de inclusão emergiu nos anos 90, ele não é restrito à incorporação de determinados segmentos populacionais à sociedade ao qual, historicamente, eles foram incluídos. Não é pensar uma sociedade fugindo da palavra, um todo homogêneo e que os grupos serão inseridos. Então, vamos abrir espaço para que esses sujeitos estejam aqui, mas que esse todo permanece homogêneo. A discussão de diversidade e inclusão nos remete, nos leva a problematizar as condições de produção desses lugares. Então, inclusão não se restringe à concessão de participação em determinados espaços sem questionar a realidade que separa, delimita e exclui. Então, a ideia de diversidade, de uma educação que contemple as diferenças numa perspectiva inclusiva, nos leva a pensar e repensar e construir novas práticas, práticas educativas que concebam todas as crianças nas suas singularidades. a inclusão, o conceito de inclusão, ele é luta e ele não é estático, ele está em movimento porque ele é processo, ele é a garantia de participação plena para todas as pessoas na vida social. Ele rompe com as lógicas que classificaram, separaram e excluíram, com base na existência de um sujeito ideal e que consideram as diferenças e singularidades como expressões da diversidade humana. Então, quando falamos de inclusão, não estamos falando de um segmento populacional específico. nós vamos incluir as pessoas com deficiência, nós vamos incluir a população negra, nós vamos incluir as mulheres. Não. Nós estamos entendendo que esse todo é múltiplo e diverso e que é para todo mundo. E que para ser para todo mundo, nós precisamos ressignificar nossas concepções e práticas. E aí, nessa ideia de que nós não estamos falando de um segmento populacional específico, tem uma expressão que se tornou muito comum no contexto educacional que é aluno de inclusão. Eu tenho um aluno de inclusão. O que essa expressão me diz? Essa expressão me diz que a gente não entendeu nada. Que quando eu tenho um aluno de inclusão, eu estou colocando nele a diferença. É ele o diferente. e que vai entrar num todo homogêneo. Esse mesmo pensamento de que eu tenho aluno de inclusão me leva a um segundo equívoco de que as crianças com deficiência só vão na escola para socializar. Negando algo, o direito à aprendizagem, negando o direito à educação a esse segmento populacional. Negando o caráter princípio da escola que são as relações de ensino e aprendizagem. Ninguém vai na escola passear. Todo mundo vai na escola para ter acesso aos bens culturais historicamente construídos. E com essa expressão, eu tenho um aluno de inclusão, nós estamos falando de uma exclusão consentida. Nós estamos falando de vestir roupa nova em corpo velho. Eu permaneço, perpetua-se todas as formas de exclusão no contexto da escola e eu estou colocando naquele sujeito a ideia de inclusão. Ou seja, eu estou perpetuando as lógicas de exclusão, travestindo o conceito de inclusão e mantendo lógicas normatizantes dentro do contexto da escola e não assegurando a esse sujeito as condições efetivas de participação. Bom, como que e aí o conceito de inclusão muitas vezes ele está associado com a ideia de deficiência no contexto da escola? Talvez um dos motivos é que no final da década de 80, no início dos anos 90, começou a se constituir o movimento pela sociedade inclusiva, um movimento internacional criado por pais e profissionais que viria, o qual viria questionar o conceito de integração, bem como as políticas de organização da educação especial e regular. Então, o que era esse conceito de integração? Ao longo da história da educação e da escola, a escola se destinou a um determinado grupo, como a gente falou anteriormente, por princípios científicos de classificação do sujeito, perspectivas religiosas diversas, e que foram se construindo na lógica caritativa e filantrópica espaços segregados para educar pessoas com deficiência. Na década de 60 e 70, começa a se delinear um modelo educacional pautado na integração, que as pessoas com deficiência teriam direito ao acesso à educação comum, de acordo com as suas características individuais. Então, se tivesse uma deficiência grave, essa criança iria para escola especial, uma deficiência mais leve iria para a classe especial, uma deficiência ainda mais leve à classe comum. Tal princípio não questionava as condições de produção das desigualdades e essencializava no sujeito a sua condição de deficiência, estava nele e não no espaço. A ideia também de que era um tempo de que as pessoas com deficiência participariam por um tempo dos espaços segregados para que estivessem prontas para a sala de aula comum. Então, o que a gente pode pensar sobre essa ideia? Daquela visão naturalizante, da ideia de um desenvolvimento único e normal, de que as pessoas são hierarquizadas com relação à sua condição intelectual, física, sensorial, e que estava no corpo do sujeito o déficit e que o meio não teria que se adaptar e se adequar. As transformações eles seriam bem-vindos desde que coubesse naquela escola irretocável, que não questionava suas práticas. Esse questionamento acerca dessas práticas que acabavam por ninguém chegava ao acesso à escola comum, porque se eu passo a minha vida me preparando, eu nunca estou no mundo, eu nunca convivo com os meus pares, o conhecimento não está disponível da mesma forma que para os outros, e esse déficit tendia a se ampliar. Foi em 1990 que o ideal da sociedade inclusiva foi documentado pela ONU, na resolução 45 de 91, assinada durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 1994, a Conferência Mundial de Acesso para a Educação de Pessoas de Necessidades Especiais, Acesso e Qualidade, que ocorreu na Espanha, foi assinada a declaração de Salamanca como um marco para a Inclusão e que trazia alguns compromissos como toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Esse primeiro tópico é muito interessante porque toda criança tem o direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Não está falando que as crianças vão na escola só para socializar, para passar um tempo junto com as outras. Traz também que toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagens que são únicas, não só as pessoas com deficiência. Que pensar uma educação para as pessoas com deficiência no contexto da escola comum nos leva a pensar uma educação com qualidade social para todas as crianças. Reconhecer que todas as crianças têm condições de aprendizagem distintas e são singulares. Os sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Então, não é uma tarefa de um professor, não é uma tarefa da família, é uma tarefa da sociedade, dos sistemas educacionais, das pessoas com deficiência, dos profissionais de educação, professores, de repensar a proposta pedagógica que oferecemos para as crianças do nosso tempo, todas as crianças e jovens do nosso tempo. Segundo Maria Tereza Mantoã, a meta primordial de uma perspectiva inclusiva é não deixar nenhum aluno fora do sistema regular de ensino, pois propõe a reestruturação da escola para que esta contemple e se adapte às especificidades de todas as crianças e jovens, provocando, dessa forma, uma mudança no paradigma educacional, pois a inclusão é incondicional. E o que quer dizer que a inclusão é incondicional? Não é para alguns, é para todo mundo. Romper com a ideia, com os princípios normatizadores, romper com a ideia da existência de um padrão é entender que todas as crianças são bem-vindas e que todas as crianças têm o direito à aprendizagem. Após a publicação da assinatura da Conferência Mundial da Declaração de Salamanca, em 1996 foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que ela, pela primeira vez, dedica um capítulo, o capítulo 5, à educação de pessoas com deficiência. Em 2001 são publicadas as Diretrizes Nacionais para Educação Especial e Educação Básica. Porém, tanto nas Diretrizes Nacionais quanto na IPB apontava-se o seguinte, o atendimento educacional especializado deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino sem definir o que era atendimento educacional especializado. Então, o que acontece cresce nesse período de 94, de 96, da publicação da LDB, de 2005, a publicação das Diretrizes Nacionais da Educação Especial para Educação Básica, não definindo o que era atendimento educacional especializado, ocorre que um pensamento de que, então, era preferencial, podia ou não. e que os sistemas de ensino dessa forma não se organizavam efetivamente para receber todas as crianças. Era uma possibilidade, por não se definir o que era atendimento educacional especializado. Somente em 2008, com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o caráter transversal da Educação Especial. Complementar e não substitutivo da Educação Especial no ensino regular foi redefinido, resgatando o sentido original dessa modalidade de ensino. E o que que isso significa? Ser transversal, né? A Educação Especial continuaria a existir transversal, transversalmente, não como modalidade, não como espaço segregado, não como a possibilidade de ocorrer em outros espaços que não a escola comum. E transversal no sentido de que desde a educação infantil até os níveis de pós-graduação, os serviços da Educação Especial seriam disponibilizados como complemento ou suplemento, complementar ou suplementar. complementar no sentido de que de que as crianças teriam acesso, todas as crianças acesso à educação comum e que determinadas atividades que funcionariam como suporte fariam parte da chamada Educação Especial. que o que que seriam esses suportes complementares? A ideia do atendimento educacional especializado no contraturno de que elas participariam das atividades da sala de aula comum, mas que se beneficiariam do atendimento educacional especializado que ofereceria condições de estar em condições de igualdade com seus pares da mesma faixa etária na sua sala de aula comum. exemplo, o aprendizado do braile, o acesso à comunicação alternativa, ferramentas que possibilitariam a autonomia desse sujeito no espaço da sala de aula comum. A oferta de serviços de intérprete, intérprete de libras, intérprete para crianças surdo-cegas, inúmeros, a oferta de tecnologia assistiva que aconteceriam no contraturno do espaço da sala de aula comum, assim como o suplementar para crianças com altas habilidades, crianças que tinham uma alta habilidade em algum aspecto, em alguma das suas dimensões, no seu desenvolvimento, das suas habilidades acadêmicas, artísticas, psicomotoras, habilidades diversas, que elas também no contraturno tivessem a possibilidade de desenvolver quais potencialidades e possibilidades. Bom, então, o atendimento educacional especializado é que ocorreria preferencialmente na escola comum. Esse atendimento poderia ser oferecido em outros espaços, preferencialmente na escola comum. Assim definido, a deficiência passa também na política nacional de educação especial, a ideia de deficiência deixa de ser vista essencializada no corpo do sujeito. Aquela ideia de que as pessoas estariam em níveis na sala de aula comum, na escola especial, de como a deficiência estivesse encerrada no seu próprio corpo, passa a ser vista em uma dimensão social, que significa um conceito em evolução que resulta da interação das pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista ou altas habilidades na relação com as barreiras atitudinais e ambientais que impedem a sua plena participação na sociedade do exercício da sua cidadania. Ou seja, a perspectiva social da deficiência desloca essa deficiência que estava no corpo do sujeito e traz a responsabilidade do espaço, do meio, da cultura para que essa pessoa possa avançar, desenvolver-se, aprender e participar efetivamente da vida. Quanto mais favorável por meio, menores serão as condições de deficiência. Quanto mais restritivo esse meio, maior a condição de deficiência porque se produzirão as deficiências secundárias associadas ao preconceito, à discriminação, à não participação na vida plena. Bom, após 12 anos da declaração da Política Nacional de Educação Especial de 2008, em setembro desse ano, o governo federal publica a nova Política de Educação Especial. A nova política não tem nada de nova. Ela retorna a uma condição anterior. Ela admite as escolas especiais, as classes especiais, sob a lógica de que a inclusão não deu certo e de que os pais teriam o direito a optar por uma educação segregada ou inclusiva. Bom, o que isso significa? Significa uma inverdade. Significa que essas pessoas que se acham no direito de optar, os pais que acreditam que estão optando pelo bem dos seus filhos, a gente não está fazendo efetivamente mais uma vez, nós não estamos contribuindo para uma mudança no espaço escolar que vai continuar segregando, que vai continuar excluindo. A presença das crianças com deficiência na escola poderia significar uma transformação e a ideia de que, embora o STF tenha suspenso temporariamente o decreto 10.502, a gente não sabe até quanto tempo, mas assegurar o retorno às escolas especiais e classes especiais sobre a ideia de que as famílias têm o direito à opção é negar um direito fundamental ao acesso à educação e à convivência com todas as crianças. E aí, a gente não pode só culpabilizar ou responsabilizar o Ministério da Educação por isso. Obviamente, o que se coloca é isso, é a negação do direito. Porém, a consolidação de um sistema educacional inclusivo não depende só de decreto, implica em mudanças de concepções que permearam e permeiam todo um sistema educacional que historicamente esteve organizado apenas para alguns em uma perspectiva meritocrática que reproduziu as lógicas da exclusão. Então, o que eu queria dizer é que essa responsabilidade não é só do Ministério da Educação. Nós conversamos pouco. Nós transformamos pouco. Nós continuamos com a ideia de que a gente tinha aluno de inclusão e não fizemos o nosso dever de casa que era refletir efetivamente sobre a educação, seus espaços, seus tempos, suas lógicas, seus padrões. A transformação que precisava acontecer na escola ainda não acontece. Porque ela implica, segundo a Mônica Pereira dos Santos, para se consolidar uma perspectiva inclusiva, nós precisamos investir na reflexão sobre o espaço escolar em três dimensões. Na dimensão das culturas presentes na escola, identificar e questionar crenças, relações de poder, juízos de valor, visibilidade, silenciamento, tudo o que legitima políticas, intenções e ações. Então, a reflexão cotidiana do espaço escolar sobre o que pensamos, como pensamos, nossas concepções de sujeito, de aprendizagem, de diferenças, precisam estar na ordem do dia. Porque refletir acerca dessas concepções é a possibilidade efetiva que se efetivaria, que poderíamos vislumbrar mudanças. uma outra dimensão apontada também pela Mônica é a dimensão das políticas e que essa política não é só desenvolvida pela Secretaria de Educação, pelo Ministério de Educação, mas as políticas são presentes no contexto da escola. E essas políticas estão expressas nas intenções que estão presentes nos projetos políticos pedagógicos, nos planos de ensino, nas diretrizes, nos regimentos, entre outros, como são colocados em prática nessa dimensão. E que nós vamos perceber inúmeras incongruências. Em que lugar se coloca a compreensão da diversidade nos documentos da escola? Se está no documento da escola, houve reflexão. Se está no documento da escola, nos planos, não como algo aleatório ou como algo distante, como durante muito tempo na década de 90, principalmente na década de 90, todo o projeto político pedagógico começava assim, formar cidadãos, críticos participativos, para emancipação. O que isso significava? O que essas palavras efetivamente dizem? E quem faz a educação? E quem faz a educação, não só professores, diretores, mas a comunidade escolar, o que pensa sobre isso? O que pensamos coletivamente sobre o que escrevemos e o que fazemos na escola? E por último, que decorrente dessas reflexões são as práticas, o fazer educacional que deveria expressar os valores inclusivos respaldados pelas políticas também inclusivas. Para se fazer, para se constituir, para se desenvolver práticas inclusivas, é necessário a reflexão contínua, é necessário o trabalho coletivo. Ninguém faz inclusão na solidão. Impossível, não combina. Implique em pensar a sala de aula como coletivo, implique em pensar o fazer educacional no coletivo, implica em refletir cotidianamente sobre nossas ações. Assim, nós estaremos deslocando do corpo do sujeito, a deficiência do corpo do sujeito, para pensar as condições de produção no próprio espaço e a materialização de processos que possam beneficiar a todos. Nas palavras ainda da Mônica Pereira de Santos, ambientes educacionais que possuem práticas orientadas pela inclusão, tendem a ter princípios claramente expostos, discutidos e conhecidos por sua comunidade. Tendem a colocar com coerência tais princípios em prática e manter sempre uma abertura para questionamentos por qualquer membro da sua comunidade. Tendem a investir no ato de educar como um prazer pessoal, mas também como um ato cidadão, cujo prazer e compromissos sejam visíveis coletivamente. Ou seja, uma escola inclusiva é uma escola democrática, uma escola que garante a participação de todos, em todos os seus níveis. É uma escola que pensa e faz junto, que reflete sobre o seu fazer e suas concepções para transformar. Para a Mantoã, a consolidação de tais princípios, para a consolidação de tais princípios, é necessário mudar o foco, que tradicionalmente a escola se ocupou por definir, delimitar e tratar as diferenças. Encaminhar para o psicólogo, encaminhar, os problemas todos estavam fora da escola, para a fome. transformando diferença em déficit e anormalidade. A perspectiva apontada pela educação inclusiva convida-nos a reconhecer a multiplicidade do humano, abrindo espaço para a manifestação e valorização das diferenças no contexto escolar. E aí, romper com as visões reducionistas que marcam o pensamento educacional no tocante às diferenças e singularidades humanas, assim como construir políticas públicas e transformar culturas, políticas e práticas, é o grande desafio da educação brasileira e agora mais que nunca. Hoje mais que nunca. Porque se a gente tinha determinados dispositivos legais, que a gente pudesse contar com eles, recursos do próprio Ministério da Educação, nesse momento isso não vai acontecer. Então, a nossa reação se torna maior. o compromisso efetivo com a diversidade humana que se desdobre em ações refletidas no coletivo da nossa escola. Porque não basta incluir o acesso. Inclusão não significa receber, como eu falei anteriormente, determinados segmentos populacionais e colocá-los lá, separados. Mas garantir que todas as crianças aprendam e se desenvolvam plenamente. Incluir implica em ressignificar o espaço escolar, assim como nossas concepções e práticas educativas. implica em desmistificar lugares comuns, estereótipos, preconceitos, romper com as perspectivas homogeneizadoras e classificatórias que visam apenas adaptar sujeitos a uma realidade escolar inquestionável. Pois uma educação que contenta a todos não tenta capturar a infância e a juventude, aprisionando aos seus conceitos de normal patológico, aos padrões de gênero, de certo e errado. Não deseja preparar para, como a gente viu lá nos processos de integração, mas trabalhar com todos, com todas as possibilidades. Que se abre para a novidade que é a existência de cada ser humano. Que não considera a diversidade como peso, mas como riqueza. Que não se ocupa de delimitar a diferença e integrá-la, mas de incluir as infâncias, as juventudes, todos, todas, todos nos processos educativos. E aí, terminando, eu vou trazer o La Roça para a nossa discussão. Um fragmento do seu texto, do seu artigo, Enigmas da Infância e do Impulsivo ao Verdadeiro. que desde que eu li isso pela primeira vez, que tem muito tempo, esse fragmento me persegue, porque é o que eu acredito. A educação é o modo como as pessoas, as instituições, respondem a chegada dos que nascem. Responder é abrir-se à interpelação de uma chamada a aceitar uma responsabilidade. receber é fazer lugar, abrir espaço no qual aquele que vem possa habitar, colocar-se à disposição daquele que vem sem pretender reduzir a lógica que rege a nossa casa. Jorge La Roça, de 1998, Imagens do Outro. E é isso. É a nossa responsabilidade como educadores a nos colocar à disposição da reflexão contínua para a construção de novos fazeres e um processo educativo que caiba todas, todas as crianças e jovens e todos daqueles que chegarem à escola querendo um lugar. Um abraço. Boas férias para vocês. Boas férias para vocês.